A primeira porta está sendo aberta. Está trancada, sinal que existe alguém aí. Vamos ter que arrombá-la. Vamos para a segunda porta. Vamos arrombá-la a porta. Vamos arrombá-la a porta. Vamos arrombá-la a porta. Chamaremos um pau. Vai pau, manda a cabeça. Vamos arrombá-la a porta. A porta não tem um buraco. Não tem um buraco. Vamos arrombá-la a porta. Vamos para a segunda porta. Vamos arrombá-la a porta. Opa! Precinto que essa porta... Tambi... Está aberta. Aperta. Open-ela. Opa! Opa! Irá para fora. Vamos trocar de porta. Vamos trocar a porta, porque essa porta não é do seu bom. Opa! Tem uma porta. Seca aberta. Só tem uma aberta. Abrimos com cuidado. Está cheirando cocô. A obra de sésamo. A porta ou de tal não está. Não está. Temos um biscoito. Vira uma outra biscoito. O biscoito. Vamos ver o biscoito. Agora vamos para trás do filhão. Eu achei uma pista do filhão. A última porta. A pista do filhão. Abre a última porta. Não, eu estou capindo do filhão. Caralho, abre logo. Eu estou com vontade... Eu estou com vontade de cagar. Abre a última porta. Calma. O próprio espírito. A última porta. Está fechada também. Eis o perigo. Caralho, fica quieto.